Olá, seja bem-vindo ao canal Fornecedores no Atacado, aqui onde eu sempre trago ótimas dicas para você que quer comprar no atacado, revender e obter ótimos lucros. E antes de prosseguirmos com o nosso vídeo, já vai deixando aí o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E hoje eu vou te apresentar Fornecedores de Peças Automotivas para Revenda. Se você está procurando fornecedores de peças automotivas para revenda, aqui no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar algumas distribuidoras que vendem no atacado. Se você possui ou pretende montar um autopeças, uma oficina mecânica ou um centro automotivo, certamente vai precisar de um fornecedor de peças. Na verdade, vai precisar de vários fornecedores para suprir o seu estoque com os mais variados produtos. Porque geralmente você não vai encontrar todos os tipos de peças em uma única distribuidora. Até mesmo porque cada uma trabalha com um determinado produto de diferentes marcas. E para facilitar um pouco mais, eu vou comentar aqui sobre esse ramo. Eu resolvi destacar alguns fornecedores de peças automotivas no atacado. Talvez essas informações possam lhe ajudar. Fique comigo até o final do vídeo e descubra passo a passo sobre como trabalhar com revenda de peças automotivas. Qual o seu público-alvo? Bom, se você já tem um negócio pronto, fica mais fácil identificar o seu público. Mas caso ainda não tenha começado, é hora de analisar e definir para quem você vai oferecer os seus produtos e serviços. Por exemplo, o foco é trabalhar com carros populares ou com carros luxuosos. Você quer ter todo tipo de peças automotivas ou quer focar em um segmento só? A partir dessas definições, fica muito mais fácil encontrar o melhor fornecedor de peças automotivas para você. Sem essa informação, vai ser como procurar um agulho no palheiro. Você poderá até achar a empresa boa, que tenha qualidade, mas talvez não seja melhor para o seu nicho, o seu segmento, compreende? Então, se você ainda não sabe qual o seu público-alvo, é hora de pensar nisso. Coloque no papel, analise o mercado na sua região e também o que você entende, o que você mais gosta de fazer. E isso vai te ajudar bastante a começar o seu negócio. Lista de fornecedores de peças automotivas para revenda Bom, e para facilitar um pouco mais a sua vida, eu vou destacar aqui alguns fornecedores de peças que podem lhe atender. Mas saiba que são apenas alguns exemplos, porque existem diversas outras distribuidoras espalhadas por todo o Brasil. Hoje, a maioria delas estão na cidade de São Paulo. Porém, você também encontra fornecedores na região de Campinas, no Rio de Janeiro e em cidades do Nordeste, em Goiânia e vários outros lugares. Então, confira aqui comigo oito fornecedores de peças automotivas para revenda. E vale a pena lembrar que as empresas que eu vou apresentar seguindo o vídeo não são recomendações, e sim exemplos que foram encontrados com base em uma pesquisa pela própria internet. Cabe a você analisar cada fornecedor, pesquisar para saber se são de confiança e a qualidade dos seus produtos. Nós do canal não nos responsabilizamos por nenhuma delas. DPK, a distribuidora de autopeças. Esse é um dos fornecedores de peças automotivas para revenda que possui sede em Campinas, São Paulo. Essa empresa está no mercado desde 1987 e já conta com 17 filiais espalhadas por várias cidades do Brasil, atendendo assim várias regiões. Ela fornece peça para linha de veículo leve, pesada, fornece acessórios e peças para motos também no atacado. DIMPAR, fornecedor de peças automotivas para revenda. Com sede em São Paulo e há mais de 33 anos no mercado, essa empresa é um importante fornecedor de peças para carros. Ela trabalha com vários itens, como a linha de produtos químicos para veículos, produtos de fixação, freios, partes de suspensão e muito mais. Mercantil distribuidora de peças. Essa é outra distribuidora bastante tradicional no mercado, que atua desde 1989 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela trabalha tanto com vendas no atacado quanto no varejo. Sua especialidade são peças para motores e cabeçotes. Nela você vai encontrar peças para carros de passeio, vans, caminhonetes, caminhões e vários outros veículos. Sama Autopeças Mais uma grande referência na distribuição de peças automotivas em todo o Brasil, tanto que ela conta com 24 filiais em vários estados brasileiros. Iniciou como distribuidora de peças em 1965 e depois foi integrada no grupo Comulat, que são várias empresas de São Paulo especializadas na distribuição de peças. Nacional Atacado Distribuidora de Peças Automotivas Essa empresa fica na cidade de Serra, no Espírito Santo, e está no mercado desde 1972, atuando com a distribuição de peças para lojistas, autocenter e revenda de peças em geral. Nela você encontra mais de 280 tipos de produtos, que vão desde peças para motores até a parte elétrica do câmbio. SK Mobility Na nossa lista de fornecedores de peças automotivas, essa é uma empresa que se destaca bastante, por ser considerada uma das maiores distribuidoras do país. Tanto que ela possui 49 filiais espalhadas pelo Brasil para conseguir atender as 5 regiões. São mais de 40 mil tipos de peças distribuídas por essa empresa no mercado. Rolemar Distribuidor de Peças Essa é uma das melhores distribuidoras de peças automotivas para revenda na região sul do Brasil. Sua sede fica em Londrina, no Paraná, mas ela possui várias outras filiais espalhadas pelo Brasil. Ela está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Rio JC Esse é um dos fornecedores de peças automotivas para revenda no Rio de Janeiro. A empresa está no mercado desde 1994, com foco no mercado atacadista de peças. Nela você vai encontrar uma diversidade muito grande de peças e acessórios para comprar, principalmente na linha elétrica, acessórios, injeção e mecânica. Qual o melhor fornecedor de peças automotivas? Bom, o melhor fornecedor de peças automotivas é aquele que consegue atender a sua região com uma grande variedade de produtos para suprir o seu estoque. Portanto, você precisa pesquisar e ter o contato de vários distribuidores. Porém, hoje os melhores fornecedores estão em São Paulo. Geralmente, por ser a principal cidade do país e ter um comércio muito forte, vários distribuidores acabam preferindo se instalar em São Paulo para facilitar a distribuição de peças. Bom, e agora é com você. Depois dessa lista de fornecedores de peças automotivas para revenda e dessas dicas que eu trouxe, você tem tudo nas suas mãos para iniciar. Eu espero que você tenha gostado das dicas do vídeo de hoje, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e sucesso!